Começou hoje a 13ª Semana Nacional de Museus. Até o dia 24 de maio, vão ser realizados no país pelo menos 4.500 ações com espetáculos teatrais e oficinas. Cerca de 1.380 instituições participam desta edição. Inaugurado em 2008, o Museu do Meio Ambiente no Rio de Janeiro é o primeiro da América Latina dedicado integralmente ao tema socioambiental. A exposição Metamorfose inaugurou por lá a programação da Semana de Museus. Do casulo à borboleta, da embalagem jogada fora à exposição de arte. A mostra principal do Museu do Meio Ambiente, que fica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tem na palavra transformação a chave para entender a relação do homem com o meio em que vive. A artista Patrícia Seco usou milhares de embalagens de café expresso que iriam direto para o lixo para contar a história da metamorfose da borboleta. Essa reflexão faz parte do tema Museus para uma Sociedade Sustentável, proposto pela Semana Nacional dos Museus deste ano. Eu quis desconstruir para fazer arte. Aí eu comecei com uma cápsula me inspirando, o que é que eu vou fazer? Aí uma metamorfose de borboletas, porque eu sou muito da natureza. Eu falei, vou fazer algo, o ciclo das borboletas. Aí comecei com a lagarta, abri as cápsulas. Tanto que você olha, você não sabe o que é cápsula do Nespresso. Depois eu fiz o ciclo, o ovo, o casulho e acaba com paná, paná. Para quem não sabe, paná, paná é o coletivo de borboletas. Nas aquarelas, o desenho vai ganhando vida até virar uma colagem com centenas de borboletas que parecem querer voar. Gostei, eu adoro borboleta. Porque a borboleta, ela simboliza essa coisa toda da transformação, né? E hoje em dia, a gente produzindo cada vez mais lixo, a gente realmente, a borboleta, ela traz esse simbolismo da metamorfose para as pessoas que reciclam. A exposição inaugurou as atividades voltadas para a semana em torno do Dia Internacional dos Museus, 18 de maio. Desde que foi inaugurado, em 2008, o Museu do Meio Ambiente participa todos os anos da Semana Nacional dos Museus. Para a gente, esse tema desse ano foi maravilhoso, né? A sustentabilidade é uma das principais temáticas do museu, é uma temática do Instituto de Pesquisa, do Jardim Botânico hoje, né? A gente tem todo um alinhamento com o Ministério do Meio Ambiente sobre isso. E eu acho que a gente pode trabalhar muito bem essa questão da sustentabilidade num eixo social, cultural e de natureza, meio ambiente. O museu tem em seu acervo vivo, no Jardim Botânico, plantas de vários lugares do mundo que são verdadeiras obras de arte da natureza. Na Semana Nacional, além da exposição, o Museu do Meio Ambiente vai contar com oficinas e debates com o tema da sustentabilidade. O tema sustentabilidade é visto pelo ICOM e pelos museus brasileiros a partir de três dimensões. A dimensão ambiental, isto é, que é missão dos museus alertar e envolver o público na construção de uma sociedade em mais sintonia com o meio ambiente, que a circunda, no qual nós estamos inseridos, mas também nós vemos a dimensão econômica, a dimensão sociocultural. Segundo o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, o número de visitantes chega a dobrar durante a semana nos museus que têm programações especiais. O guia com a programação completa da Semana Nacional de Museus está na página do IBRAM na internet.